Jalis, você é impressionante, você é idêntico com o Michael Jackson Então tem uma hora que eu olho assim e falo caramba, tudo Mais bonito até, até mais bonito que o Michael Não parece assim essa maquiagem não, mas obrigado Da onde você falou que sua mãe é mesmo? Oi? Da onde sua mãe é? De Barra do Garças, Mato Grosso Barra do Garça Isso Como que ela chama? Lindomaira Gomes da Silva Lindomaira e tem irmã também né? Eu tenho duas irmãs e dois irmãos Eu tô no meio Tá no meio, igual eu Meio é complicado Olha, a nossa produção foi até a casa da sua mãe É E ela tem uma mensagem pra você Da sua mulher, vem ver aqui Zezé, olha lá Sua mãe tem uma mensagem pra você Jalis, a mamãe te ama muito meu filho, muito A mamãe tem o maior orgulho de ser sua mãe De você ser essa pessoa maravilhosa que você se tornou Você é um homem trabalhador Você lutou pelo que você quis, pelo que você quer Deus te abençoe Que Deus conceda o desejo do seu coração Eu tô muito feliz, muito feliz Que você tem conseguido chegar onde você tá querendo E que Deus abra portas e portas pra você Deus vai abrir porta pra você, meu filho Até não tem parede Onde não tem parede, Deus vai abrir porta Amém? Beijo Eu quero mandar beijos pra você Dizer que um dia nós vamos poder estar juntos Abraçar, beijar Eu tenho muitas saudades Nós sempre fomos muito cúmplices Nas nossas brincadeiras, nas nossas traquinagens Sempre aprontamos muito Então assim, eu te desejo tudo de bom Que Deus te abençoe Eu sou muito feliz por ter você com meu irmão Não só pelo sucesso que você tá fazendo Mas pela pessoa que você é Eu te abençoo, meu irmão Em nome de Jesus 16 anos você não vê, né? Quer mandar um recadinho pra elas Que tão assistindo a gente? Ah Essas duas mulheres foram tudo na minha vida Eu sou o homem que sou hoje Por causa da minha mãe Da minha irmã E também da minha avó Que foram as mulheres fortes que me criaram Eu não tive um pai na minha vida assim Então eu aprendi muito cedo A lavar roupa, a varrer, a cozinhar Fazer essas coisas todas Por causa da avó e da mãe Mãe Eu tenho certeza que a senhora sabe o quanto que eu amo a senhora E sempre eu pedi perdão por ter deixado a senhora E vocês todos, né? Por todos esses anos em todos aí Sem ver a senhora Passei muito Natal Muitos aniversários Mas é porque eu estava lá tentando vencer Pra cuidar de vocês E graças a Deus agora eu tô na vida melhor E por isso que agora, né? Só tá andando de carro no Essas coisas todas Então eu amo demais a senhora Demais Janina, Nivaldo, minha mãe 16 anos é muito tempo longe, né? Tempo longe É muito tempo longe Mas Zezé, Luciano Eu acho que eles vão precisar mais Olha só quem tá aqui Olha só mamãe Vai lá pra dar seu filho A mamãe e a irmã 16 anos longe 16 anos Voltando hoje Depois de 16 anos ele volta Um homão desse Artista Realizou o sonho Caramba, cara Vem aqui Vem pra cá, Jair É linda Você é linda E a mãe também A gente também não sabia dessa surpresa É fã do Zezé Aqui, ó Não solta mais Zezé, ó A dona Lindomar aqui, ó 16 anos longe Sem ver o filho Foi eu que fiz Olha que maravilha Sou artista, hein? É Como que é pra senhora ver Aquele menininho que foi embora Com 16 aninhos E 16 anos depois ele volta Esse homem que realizou o sonho dele Como que é pra você, mãe? Sabrina É só Deus É só Deus pra dar um presente desse Eu sou muito agradecida, sabe? De Deus ter me dado uns filhos maravilhosos que eu tenho Eu tenho três filhos Que eu tenho o privilégio de agradecer a Deus Que nenhum dos meus filhos Nunca, gente, mexeram com droga E eu sou muito agradecida a Deus por isso Todos os trabalhadores Todos aqueles filhos queridos, sabe? É uma benção, meus filhos Amém E esse menino Ele venceu na luta Sozinho Sofreu Dormiu dentro do carro O velho dele lá E tá aí na luta E é uma benção Algum momento você falou assim Volta, meu filho, pra casa Que isso não vai dar certo? Muitas vezes Toda vez que eu ligava pra ela Entra um avião, volta Você mora no Brasil Fui cinco anos chorando Depois eu acostumei Cinco anos chorando? É Mas ele continuou Com o sonho dele Acreditou Porque só ele acreditou, viu? Porque eu não acreditava, de verdade Eu falava, não pode Ele era pequenininho Eu pegava na mão dele Ele tinha assim uns nove pra dez anos Morava Eu tava em Formosa Pé de Brasília Passei perto do colégio Assim, tinha uma casa assim Ele falou assim Eu vou ser famoso Quando eu cantar pro Michael Jackson Eu vou te dar essa casa Você falou isso? Não sei Eu falava isso pra minha mãe Você falava também, Cezé? Quando a gente saia na rua E vi uma casa mais ou menos Era casinha Simples, de classe Média, baixa Um dia eu vou fazer sucesso Ela vai morar numa casa dessa Ô mamãe Deixa eu te perguntar uma coisa Vocês duas A irmã tá aqui, ó Janina, né? Vocês já viram ele fazer o show de pertinho? Foi a primeira vez, foi hoje Mas você não viu? Você não viu aqui no palco? Você tava lá atrás, escondida? Só vi lá na televisão, lá atrás Agora você vai ver aqui, ó Pessoalmente pertinho Totoro Palmas pro Totoro, gente Totoro entrega a jaqueta dele Vamos lá Pira Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Oh! Oh! It's gonna talk to every cumbar da ship Don't find a dream, a visual, and a disappear The fire in the ice The words are really clear, so pretty Just pretty Oh! You better run, you better do what you can Wanna see them like I'll be a macho man You wanna beat ya, better do what you can So beat it, but you wanna be bad Beat it Beat it Beat it No one wants to beat it, beat it Show them how to fuck you because you're fine If it doesn't matter who you're all right Just beat it Just beat it Beat it Beat it Beat it Beat it They're about to get you better do what you can You wanna be a boy, you wanna be a man You wanna stay alive, better do what you can't So beat it Just beat it Beat it You wanna beat it You gotta beat it Beat it Feel it You gotta beat it You gotta beat it I know you gotta beat it You'll tell you it's worth it So beat it But you wanna be bad Beat it Beat it Beat it Beat it Oh Cause a lot of us are even Don't Eu não quero que o sol 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 Aê! Impressionante, né? Gente! A mãe babando! A mãe babando! A nota, mamãe, a nota! Mil! Aê! Olha, o que eu acho É aquilo que o Zezé de Camargo falou pra gente hoje Você tem que aproveitar Que tá aqui no Brasil, né Zezé, né Luciano? E curtir mesmo Curtir seu filho, você curtir A sua mãe, sua irmã Que a família é o que a gente tem de mais importante É 16 anos Pra colocar em dias, é muita história É muita história, né? Vocês vão ficar essa semana aqui? Eu não sei como é que é O tempo que ele estiver aqui eu vou estar agarradinho Tá certo Muito obrigada, Jalio Muito obrigada, família Valeu, Jalio Valeu, menino Obrigado, Jalio Palmas pra ele, gente Palmas pra ele, gente! Tchau Tchau